Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal o Preciso das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de passarmos ao vídeo, já sabe, o dia habitual de reforço a inscrever no canal, partilhar, comentar e pôr em like. Tudo isso é mesmo muito, muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O vídeo de hoje é então aqui para vos relembrar a categoria de lucidatura de Decembro e também aqui o livro do Ler com a Tita. Iniciando então aqui pelo desafio da lucidatura, a categoria de Decembro é então um autor ou um livro recomendado. Portanto, já sabem, autores portugueses podem ler um livro específico que vos foi recomendado ou um autor que muitas vezes vos é recomendado e escolherem então um livro. Portanto, tem aqui as duas restantes, não quis ser tão, como é que se chama, rígida em ser que é apenas um livro. Pode ser um autor que muita gente vos disse, ah, tens que ler qualquer coisa de, sei lá, Nuno Pomecedo, por exemplo. Tens que ler qualquer coisa da Susana Amarfelho, tens que ler qualquer coisa da Célia Correia Loureiro. Portanto, por aí, faças-te depois, escolhe. Ou a conversa pode ser, olha, da Célia tens que ler, por exemplo, o Demência, que é um livro, foi o livro que eu preferi. Portanto, têm estas duas vertentes, acho que estou a conseguir explicar bem. Quanto ao livro do Clube de Leitura, Ler com a Tita, um livro que eu escolhi foi então o Ausente de Beth O'Leary. Eu confesso que não sei a sinopse, eu li da autora, eu acho que a Beth O'Leary é a mesma autora do Apartamento Partilha-se. E eu li já o outro livro dela, A Troca, acho que é A Troca. Eu gostei muito, foram ambos leituras leves, leituras divertidas, leituras que também, principalmente do Apartamento Partilha-se, tinha ali uma pensagem assim mais séria também ali pelo meio. abordava um tema mais sério pelo meio, portanto, eu estou muito curiosa com este novo livro. Eu não li sinopse, não li nada, mas é mesmo naquela de tentar escolher um livro que, à partida, que é isso que eu estou a pensar, que o livro seja, que seja assim uma leitura mais leve, mais descontraída, para fecharmos aqui o ano. Em breve também, alguns, estou a contar que seja ainda durante a primeira quinzena de Decembro, ainda não, ainda não gravei, ainda não tenho tudo preparado. Estou a começar, estou aqui ainda, há a linha Far, como se quiser ser, mas estou a contar ainda durante a primeira semana, a primeira quinzena de Decembro, de folgar, então, aqui o projeto para 2024, que é manter a literatura. Estou aqui já a machicar qualquer coisa, um bocadinho também diferente do formato deste ano. E também do Ler com a Tita, eu estive a pensar e quero manter o clube de leitura. Estou a pensar também aqui em um bocadinho de coisas diferentes, mas depois, quando tiver o vídeo, quando tiver isto mais preparado, eu grafo o vídeo e depois partilho com vocês. E digam-me então se vão participar no Licitatura, se vão participar no Ler com a Tita, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui e vejo-vos no próximo vídeo.